Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar por onde começar a estudar para concurso. Bom, um dos primeiros erros que o aluno comete é não ler o edital. Esse caso aqui é para quem já saiu o edital e pretende começar a estudar para aquele concurso, né? Então, assim, muitas pessoas não pegam o edital, não colocam ali as principais informações e acabam se enrolando por conta disso. É impressionante como a falta de leitura no edital faz toda a diferença, sim, no início da sua preparação. Então, preste muita atenção. Sai o edital, é importante, vamos supor, um professor está fazendo análise do edital para você, passando as informações, é muito importante sim você acompanhar. Mas isso não tira a sua responsabilidade de ler o edital. Porque ali é onde nós vamos ter as regras, né? Tudo que vai acontecer, o dia, o pré-requisito para você poder fazer, assumir, né? O cargo, os conteúdos que serão cobrados, datas, informações. Então, assim, você precisa tirar esse tempo já do início, tá? Dos estudos, para você saber, né? Ali exatamente o que você precisa fazer, né? E quais serão os seus próximos passos, né? Isso aqui é importante. Agora, vamos supor que você vai, né? Começar a estudar para concursos e ainda não saiu o edital. Então, por onde você vai começar? Porque sempre, quem já saiu o edital, começa por esse edital, vendo ali os seus passos e já incluir ali todos os conteúdos na sua rotina. Agora, para quem ainda não saiu o edital, por onde começar? O mais importante é você ter o foco, né? Em qual cargo você quer, o que você quer da sua vida, né? Resumindo a isso. Foco num concurso e no cargo específico que você quer. Por quê? Tem gente que fala assim, ah, eu vou começar a estudar, ainda não saiu o edital, mas eu preciso já começar a estudar, né? Para quando sair o edital, eu já ter conhecimentos. E, claro, o pré-edital é super importante, mas é importante desde que você aproveite dessa forma, né? Com foco exatamente no que você quer. Tem gente que pega dois cargos extremamente diferentes, por exemplo, técnico em assuntos educacionais e professor. Então, assim, a parte do conteúdo de técnico vai envolver muita coisa de pedagogia empresarial, muita coisa diferente do cargo de professor, que está exigindo ali outras informações, como a nossa base nacional, diretrizes, enfim. Então, assim, se o aluno não tem esse foco exatamente em pegar editais, cargos, concursos parecidos, ele vai acabar se enrolando. Porque o momento que ele para para poder estudar bastante uma parte de pedagogia empresarial, gestão de pessoas, é o momento que o outro aluno, o outro cargo, né? Está ali se especializando, estudando bastante as DCNs, a BNCC e os outros conteúdos. Então, o que acontece com esses alunos que não colocam ali, não definem esse foco, né? Eles acabam se dispersando em relação a essas informações. Porque o edital é grande, né? São muitos conteúdos. Os documentos da nossa área de educação são extensos. Então, você precisa conhecer bem. Para você conhecer bem, é você estudar muito, resolver muitas questões. Agora, se você não escolhe isso e acaba abarcando muita coisa, muita informação, informação diferente, você acaba dispersando o seu foco. Você não tem ali, né, aquele caminho específico. Então, assim, sempre eu vou começar por aqui e aí eu quero estudar para esse concurso. Se sair esse outro concurso, eu também vou fazer porque eu já vou estar estudando. Ou seja, você vai pegar os editais anteriores e analisar se os conteúdos são parecidos. Então, este é o início. Então, o segundo passo, né? Você já definiu qual que é o concurso. Você já tem ali o seu edital. Se você não tem o seu edital, você já pegou o edital anterior daquele cargo que você pretende fazer. E aí, você vai, sim, se organizar. Então, o segundo passo é essa organização de estudos. Então, assim, primeiro, analisar muito bem o seu tempo, a sua rotina e a sua vida. Lembrando que o seu tempo, né, diferente do tempo do colega, do tempo, né, de outras pessoas, da concorrência. Ou seja, foque em você, né? Tenha ali como prioridade você e a sua vida. Até mesmo pra você tirar essa ansiedade, ficar pensando no que o outro tá fazendo, no que a concorrência tá fazendo ou não. Então, vamos agora organizar os nossos estudos. Como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui o meu edital, né? Vou pegar os conteúdos que serão cobrados e eu vou distribuir na minha semana. E aí, eu distribuindo na minha semana, eu vou começar, sim, a estudar, né, de uma forma organizada e não aleatória, pegando conteúdos soltos, porque isso não vai resolver, porque quando chegar no final você não vai se lembrar de todos. Então, sim, você vai organizar esses conteúdos dentro da sua rotina, da sua vida. E todos os dias você vai estudar esses conteúdos com muita determinação e com muita disciplina. Não é fácil, mas a partir do momento que você se compromete a fazer isso, você vai criando, né, o seu hábito e a sua rotina. E aí que entra, né, essa chave, virada de chave. Agora, sim, eu tenho uma rotina de estudos, né, onde todos os dias, nesse momento, nesse horário, eu vou estudar esses conteúdos, né, que vão cair no meu edital. Então, assim, é muito importante você ter essa organização. E aí, dentro dessa organização, né, o que eu tenho que levar em conta? Bom, o seu ambiente, né, onde você vai estudar, você vai estabelecer. Você vai ser na sua casa, você vai ser na biblioteca. E aí, sim, você vai começar, né, a criar esse hábito, a construir a sua rotina de estudos. E aí vem, né, um outro elemento importante, que é o material. A gente sabe que na internet nós temos muitos materiais disponíveis. E quando a gente fala, por exemplo, dentro da nossa área de conhecimentos pedagógicos, o aluno precisa ficar atento a sempre selecionar esses materiais atualizados. Então, assim, ter muito cuidado com, por exemplo, a LDB desatualizada, muito cuidado com materiais, né, que já não fazem mais sentido. Porque, às vezes, o aluno, ele não consegue fazer essa pesquisa de uma forma efetiva, né, no Google. E acaba pegando muita coisa. E, dentro, né, dessa organização do material, ele acaba também errando. Porque ele vai estudar coisas ali que não vão ser cobradas. Então, é prestar bastante atenção no material, né, seguindo aqui os nossos passos. Depois dessa organização, eu vou ver bem, né, qual que é o meu material. Bom, eu vou fazer um curso presencial, eu vou fazer um curso online. Bom, eu não tenho condições no momento para investir em um curso, né, então nós temos aqui essas três situações. Você vai ver onde você se encaixa. Por exemplo, não tenho dinheiro para investir num curso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os conteúdos, aí você vai na internet, vai garimpar mesmo. Vai entrar nos canais do YouTube, né, como, por exemplo, o meu, do Pedagogia para Concurso, né, de outros professores. E aí você vai selecionar ali os vídeos, né, que fazem parte ali daquele edital. Vai entrar, assim, no Google e pegar conteúdos materiais, oficiais. Por exemplo, você está ali estudando a parte de autores da nossa pedagogia ou história da educação. Entra lá no site, por exemplo, no domínio público, tem a história de todos os autores. Muitos alunos não sabem disso. E acaba pegando materiais, né, ali que, no caso, esses materiais não vão fazer sentido em relação ao que será cobrado. Então, assim, quando você procura sites oficiais, né, você erra bem menos, com certeza. E também isso inclui o nosso site do MEC. Lá no MEC tem muitos conteúdos, né, e tem ali documentos extremamente importantes, né, que vão fazer ali sentido também, né, em relação à sua organização do material. Porque você já está retirando diretamente do site do MEC. Então, isso também você precisa prestar atenção, tá? E aí, assim, se você comprou um curso, fica mais fácil também, né, Você vai pegar os conteúdos, vai organizar na sua rotina, né, E se você for fazer o curso presencial, cuidado! Você vai fazer o curso presencial, mas você precisa ter, tá, Esse momento na sua casa, de bunda na cadeira e estudo. Porque o momento do curso presencial é um, e o seu estudo aqui é outro, tá? Algo muito importante que a gente precisa falar aqui também é a respeito da nossa saúde, né, Saúde física e mental. A gente sempre fala, se esforça, se dedica, foca nos estudos, disciplina, concentração, A gente sempre fala isso. Mas a gente sempre fala também, a gente lembra que não é fácil, né? E aí, assim, se o aluno não está em um bom momento, é importante, sim, ele parar, refletir, Procurar, sim, se equilibrar para conseguir seguir os estudos de uma forma efetiva. Porque senão acaba atrapalhando muito, né, ali os seus problemas, Ou seja, se você estiver com alguma doença ou passando por algum momento difícil, É importante, sim, você dar esse tempo para você, né, para você se restabelecer, Porque para você conseguir estudar os conteúdos e conseguir, né, assimilar de uma forma satisfatória, Você precisa estar bem fisicamente e mentalmente. Então, assim, cuide da sua saúde. Quando a gente fala assim, cuide da sua saúde, Muitos alunos que estão estudando agora, né, às vezes não tem dinheiro para fazer academia, Ou tempo mesmo, né, às vezes trabalha o dia inteiro, E aí, quando chega em casa, é o momento que tem para estudar. Então, ainda vai para a academia, ainda vai estudar. Muita gente faz, né, aqui essa associação, E essa organização, né, e acaba não conseguindo colocar, incluir uma atividade física nesse momento, né. Então, assim, aqui algumas dicas importantes, É, às vezes, você não precisa ir necessariamente numa academia, Mas faça uma encaminhada, né, ali perto da sua casa, Algo que não vai demandar dinheiro, Mas vai demandar um esforço, né, seu para poder fazer. Isso é importante, tá. Por mais que a gente fale aqui, por mais que seja difícil, é importante sim incluir essas atividades. Ou, também eu conheço aplicativos, né, eu fiz muito disso, Aplicativos gratuitos de atividades físicas em intervalos curtos. Também funciona bastante. O importante é você se exercitar, tá bom? Então, assim, não deixe de lado, não deixe de lado essa parte. E se você não estiver bem psicologicamente, procure também, né, uma terapia, Procure fazer algo que você goste. Às vezes, você poder desestressar, fazer o que você gosta ali, Também é importante, né, às vezes não vai para a terapia, Mas você faz atividades que você gosta. Isso é importante incluir também, tá, durante essa preparação. Eu acho importante a gente falar aqui a respeito desse processo, né, Porque construir o hábito de estudos não é fácil. E muitas vezes a gente começa, depois a gente larga, A gente vai até um pouquinho mais à frente, depois larga. Ou seja, tudo isso, né, esse processo de largar, Vem justamente dessa falta de preparação como um todo, né, Porque para preparar a gente precisa estar bem. Quando a gente está bem, a gente consegue entender que a gente vai fazer parte de um processo, E que isso, né, vai me levar ali à aprovação. Se eu não conseguir a aprovação, eu vou continuar no processo, Porque não é fácil, né, mas eu não vou largar. E aí, tudo isso você precisa estar bem. Então, assim, essa construção de hábito, é importante você focar nela, né, E focar nesse processo, para você conseguir, de fato, Colocar isso dentro da sua rotina. Então, algo que também funciona bastante é você se dar recompensas, né, Então, assim, ah, eu essa semana vou estudar tudo isso e tal, Quando chegar sexta-feira, né, eu conseguir concluir tudo. Então, eu vou ao cinema, vou fazer algo que eu gosto, Ou eu vou, né, para algum show. Sempre dá essas recompensas. Agora, se você não concluiu, não dê essa recompensa. Por quê? Se você não concluiu e você vai, né, fazer isso, Aí o seu cérebro começa, assim, a assimilar, Que vai acontecer da mesma forma. Então, acaba que você estudando ou não, você vai ganhar aquilo. Então, você não vai conseguir colocar isso dentro dessa construção de hábito, Que é o que você quer, né, essa rotina de estudos. Então, pense sempre nisso. E faça, sim, essas recompensas para você, Porque isso também é legal. Um outro elemento muito importante é A forma como você vai estudar. Então, veja aí vários métodos, né, Métodos de estudos que vão te ajudar. Os métodos que você vai conseguir se adaptar para a sua rotina. E o mais importante, não esquecer de resolver muitas questões. Muita gente estuda, 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 não resolve questão. Aí é que está o grande problema. Então, assim, você precisa praticar. Você precisa ver como aquilo que você acabou de ler É cobrado, né, pela banca. Então, resolver questões tem que fazer parte, tá, dessa sua vida. Da sua nova vida de rotina de estudos. Então, sempre que você estudar, você tem que fazer questões Para você conseguir fixar melhor, tá bom, todas as informações. Assim também como é importante você fazer essa revisão, né, E ter ali um ambiente de estudos agradável. Então, lembre-se, gente, todo mundo tem ali acesso a todas essas informações. Algumas pessoas conseguem assimilar de forma mais fácil os conteúdos. Outras possuem mais dificuldades. Mas todas são capazes. E essas pessoas estão passando nos concursos, né. Eu sempre coloco para vocês a minha vida, né, o meu exemplo. Porque eu sempre tive muita dificuldade de assimilar os conteúdos. Mas com muito esforço, muita dedicação, disciplina e foco, eu consegui. E eu venci. Então, preste atenção nessas dicas. E faça o seu planejamento de estudo. Se organize. Dê esse pontapé inicial através do edital. Se você não tem o edital, pegue o edital anterior do curso que você pretende fazer para começar aí a sua rotina de estudos. Vamos lá!